A cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, é assim, cheia de lojinhas e prateleiras com diversos produtos espalhados pelas calçadas, onde você encontra de tudo, roupas, utensílios domésticos, brinquedos, eletrodomésticos, uma infinidade de produtos. Mas para quem procura produtos com origem de procedência, originais e com garantia, pode optar em visitar o Estúdio Center, que é uma loja de três andares localizada no centro. Porém, tem poucas opções de produtos se comparado ao maior shopping de importados da América Latina, que é o Shopping China. E foi para lá que nós fomos e vamos te mostrar agora. A fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro é apenas uma rua, basta atravessar e você já estará em solo estrangeiro. O Shopping China fica do outro lado da rua. Olá, gente! Voltamos para Pedro Juan Cabaleiro, aqui no Paraguai, a Miami do Sul, Mato Grossenses. Como vocês podem ver, aqui é fronteira seca com a cidade de Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul. Ali atrás de mim dá para ter uma ideia de como é fácil entrar aqui no país. De um lado da rua é o Brasil, do outro é o Paraguai. Basta atravessar a rua, não precisa passar por fiscalização, por aduana, nada disso. É só atravessar a rua, você já vai estar no Paraguai. E a gente veio de novo aqui no maior shopping de importados da América Latina. Aqui no Shopping China, esse já é o segundo vídeo que a gente faz sobre compras aqui no Paraguai e mostrando o porquê o Paraguai aqui de Pedro Juan é melhor do que o Paraguai lá da cidade do Leste. Porque aqui não tem rio, não tem ponte da amizade para atravessar, é tudo mais simples, mais descomplicado. A nossa vinda aqui para o Shopping China hoje não estava planejada. Eu trabalho com fotografia, sou fotógrafa. E a minha câmera simplesmente queimou, pifou. E eu precisei vir para cá agora, atrás dela, assim, com uma certa urgência. Para quem já acompanha a gente aqui há mais tempo, quem assistiu o vídeo que a gente fez lá em São João del Rey, sabe que é aquela câmera que eu perdi, que eu esqueci lá dentro da igreja, que deu um trabalhão para a gente achar, que eu tive que pagar até a recompensa para ter ela de volta. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui se quiser ver. E então essa câmera queimou. Eu chorei horrores porque ela era minha companheira de trabalho, minha companheira de viagem. Então foi como perder uma amiga, né? E chorei também porque eu não estava podendo gastar com isso agora. Essas câmeras são muito caras. Então a gente vai dar uma olhada nos preços das câmeras, dos iPhones, que o pessoal pediu muito para mostrar o preço dos iPhones, entre outras coisas. E aí a gente vai tirar as dúvidas aí que o pessoal deixou nos comentários sobre formas de pagamento, impostos, se precisa declarar ou não. A gente vai fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas de vocês. O Shopping China aceita pagamentos em real, dólar e guarani, que é a moeda local. Porém, eles sempre cobram um valor um pouco acima da cotação do dólar do dia. Por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, o dólar estava custando R$ 5,40, mas no Shopping China eles estavam cobrando R$ 5,48. Então, se você puder, troque o seu dinheiro e leve em dólar, que será mais vantajoso. Você também consegue fazer pagamentos via Pix, mas é cobrada uma pequena taxa de 0,79%. O duro é quando você vem com as crianças para o Shopping China, que eu quero, eu quero. Só falta se jogar no chão e começar a espernear. Compra para... Olha a cara do marido ali, olha. O Shopping China aceita todos os cartões de crédito e débito internacional, lembrando que no cartão é cobrado IOF pelo banco, tanto no crédito quanto no débito. Antigamente era cobrado IOF apenas dos pagamentos feitos em dólar no cartão, mas agora tanto faz em real ou dólar, se pagar no cartão de crédito ou débito, será cobrado IOF na sua fatura. Você pode parcelar as compras em até 10 vezes nos cartões Visa, Master e Elo. Você pode fazer uma simulação no caixa ou no aplicativo do Voucher Pay para ter informações sobre os acréscimos da taxa operacional, porque depende do valor da compra. Não é cobrado IOF nas parcelas. E não esqueça de fazer o aviso de viagem no aplicativo do seu banco para liberar a opção de compras fora do país antes de você viajar, senão você não consegue passar o cartão no caixa. Nas compras acima de 100 dólares, você ganha pontos que podem ser trocados por produtos que estão disponíveis numa lista. Quando passar pelo caixa, pergunte pelo programa de fidelidade e faça o seu cadastro para pontuar e pegar o seu brinde. No final do vídeo eu vou te mostrar o que nós pegamos de brinde. Os preços dos produtos aqui, gente, sempre são negociáveis, tá? A minha câmera, por exemplo, ela está custando 1.220 dólares hoje. A cotação do dólar está 5,48. Então fazem as contas aí, dá uns 6 mil e alguma coisa. E aí eu dei uma choradinha aqui com a vendedora, pedi um descontinho, tá? Consegui 40 dólares de desconto. Isso dá cerca de 219 reais de desconto. Então vocês sempre perguntem, dá uma conversada. Eu vou deixar o link da Andréia aqui para vocês. Ela fica no setor aqui de eletrônicos, de câmeras, de iPhone. Então quem precisar tirar dúvidas se aqui tem o produto que está procurando, quanto custa, forma de pagamento, vocês podem aqui nesse WhatsApp chamar ela, entrar em contato com ela, tá? Ela é muito atenciosa, muito querida. E aí vocês tiram todas as dúvidas aí de preço e tudo mais que precisar. Só para vocês terem uma ideia, essa câmera que eu comprei aqui é a 90D da Canon. Aqui ela saiu para mim por 6.466 reais. No Brasil, quando eu pesquisei, a média de preços dela é entre 8 e 9 mil. E aí a vendedora me explicou o seguinte, como a cotação por dia, a cota é de 500 dólares por pessoa, então nesse caso aqui já extrapolaria a cota, né? Porque se a gente for procurar a receita aqui para declarar, a gente cobra um valor muito alto de taxa, então acaba não compensando. Para vocês entenderem melhor, funciona assim, a taxa mensal por pessoa é 500 dólares. Até esse valor, você não precisa declarar nem pagar impostos. Esse valor da cota é individual. Por exemplo, se você comprar um produto de mil dólares e estiver acompanhado de outra pessoa, você não pode dizer que comprou o produto junto, querendo considerar 500 dólares para cada um. Não é assim que funciona. Nesse caso, 500 dólares estão dentro da sua cota e os outros 500 estão fora e precisam ser declarados. Essa cota é mensal. Se você voltar no Paraguai no mesmo mês para fazer compras e a soma da compra atual com a compra anterior ultrapassar 500 dólares, você precisa declarar esse valor excedente. O imposto que você deverá pagar é de 50% sobre o valor que passar da cota. Para um produto de mil dólares, como você ultrapassou a cota em 500 dólares, o seu imposto será de 250 dólares. Esse valor em reais seria de aproximadamente mil trezentos e setenta reais e não pode ser pago no cartão de crédito, apenas em dinheiro ou no débito. Só que ele não é pago em dólar, ele é pago em real. É assim que funciona na teoria. Mas não vamos ser hipócritas de dizer que as pessoas seguem essas regras à risca. Por aqui, não existe aquele posto de fiscalização igual tem na Ponte da Amizade. Terminando as compras, você atravessa a rua em frente ao Shopping China e já está em solo brasileiro. Então, muitos se arriscam e saem do país sem declarar. Se você tiver o azar de ser parado em alguma operação da PRF na estrada, desde que não esteja transportando produtos ilegais como armas, grande quantidade de cigarro, pneus ou muitos celulares que caracterizam produto para revenda, dificilmente você perderá os produtos ou terá algum problema. Nós nunca fomos parados em nenhuma operação policial na estrada. Crianças de qualquer idade, inclusive bebês, também têm direito à cota de 500 dólares mensais. Mas, nesse caso, não é permitida a compra de produtos proibidos para menores de 18 anos. Eu não sei vocês, mas isso aqui é algo que eu amo muito de paixão. Olha o tamanho da embalagem aqui. Essa está 3 dólares e 95, mas é um pacote, uma embalagem grande. E a menorzinha, ó, está 2 dólares. Tem essa outra marca aqui também, que chama King Potato. Ela não é, assim, essa Coca-Cola toda, não, mas quando o preço dela está valendo a pena ainda, dá para enganar, assim, fingir que é uma Pringles. Ela está 2 dólares e 50, ó. A Pringles está em promoção por 2 dólares, então, claro, né, está compensando mais. Olha o potão de Nutella por 12 dólares. Esse é o grandão. Kinder Ovo, Nutella, Ferreiro Rocher, Kit Kat. Aqui é para pirar. Pacotão de Kit Kat, ó, de 15 dólares por 9,50. 9 dólares e 50, né? Embalagem grande aqui, ó, do Ferreiro Rocher por 15 dólares e 75 centos. Aqui no Shopping China eles têm um programa de pontos e quando você faz compras acima de um determinado valor, se eu não me engano, 100 dólares, você pontua e aí você pode trocar por outras mercadorias. No nosso caso a gente acumulou 15 pontos e aí a gente tem uma lista, né, de produtos que você pode escolher E a gente pegou uma garrafa de JP Chenet, que estava lá nas opções, que deu 50 reais e um carregador, né, da marca Vazeus. É um carregador veicular, que ele é mais rápido, Daniel, isso? Para carregar? Não, veicular não, isso aqui é um carregador normal, ele é mais rápido. De tomada. É um presteado de 30 watts. Isso é muito útil nas viagens para a gente porque ele carrega os equipamentos mais rápido. Esse carregador, ele estava num preço de 100 reais aqui, 20 dólares hoje. Então, somando os dois aqui, o carregador mais o JP Chenet ganhou mais 150 reais de desconto. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se ainda restarem dúvidas, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda na divulgação do canal aqui no YouTube. Até o próximo vídeo e a próxima viagem!